Então vamos praticar em todas as tríades do campo harmônico de Dó maior. Lembre-se de praticar em toda a extensão do seu instrumento. Eu falo isso sempre porque temos amigos aqui de muitos instrumentos. Clarinetista pega lá do misão e vai até o agudo. Tecladista então, toda a extensão, hein? Esse é o Alex.